Chefona, possessiva, me vigia, mandona Boa, Zé Butina! Nós cheio de serviço lá na rosa pra fazer E você aqui cantarolando feito um passarinho, velho, ó Parabéns! Parabéns, Zé Butina! Muito obrigado, viu, pelos seus parabéns aí Mas não é meu aniversário, não Mas obrigado Nós tá cheio de serviço pra fazer lá Você quer fazer o favor de me acompanhar? Claro que eu te acompanho Qual é o tom que você canta? Ah, pintar o cabelo de suvaco Fala, pessoal! E aí, gosta de dar risada? Então me segue lá no Instagram também Por mod noisprosear por lá